Estamos partindo aí para a reta final dos dois cursos que a gente tem, o curso de bordado em chinelos e o curso de crochê com a nossa melhoridade de alto garças. Então é uma parceria do governo federal, Secretaria de Cultura, com as prefeituras. Lembrando também que esse curso pode servir como um auxílio financeiramente para as alunas. Isso, já é um curso que dá uma previsão financeira e é um trabalho, um futuro trabalho para elas, os bordado em chinelo mesmo, os crochê, é uma coisa que toda a sociedade gosta de ter e o resultado está ficando incrível. Está muito bom, está todo mundo aprendendo. Às vezes uns têm mais dificuldade, outros têm menos, mas está todo mundo aprendendo. Eu mesma aprendi, embora a minha idade não ajuda, porque eu tenho 83 anos, mas eu fiquei muito feliz. Essa terceira idade aqui é muito bom para a gente, faz muito bem para a saúde. A gente aprende as coisas, a gente acha assim que pessoa velha não aprende, mas aprende sim, depende de ter boa vontade, né? E eu agradeço muito que a gente faz os exercícios, tudo, e mais os cursos que aparecem, é muito bom. Eu não entrei no crochê, eu entrei só na bordada do chinelo, mas eu já bordei dois par, né? Então eu acho muito bom. Pode falar para a gente como que está sendo essa experiência de aprender a fazer os bordados ali do chinelo. Com uma experiência muito boa, né? E outra a gente ajuda a mente da gente. Aí tem pessoas aí que têm mais dificuldade, outros tem menos, como eu já disse, né? Mas está todo mundo aprendendo, tem uns que já fez até três chinelos. Aquele que é mais inteligente aprende mais, né? Mas é muito bom esse curso, viu? Também ajuda a senhora financeiramente, né? Ajuda sim, embora que ache que eu não vou conseguir, mas se eu fizer o medo para a minha família, para os meus netos, meus bisnetos, minhas filhas, aí já está bom demais, não está?